Salve, salve galera, aqui é o Rosy e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 É isso aí galera, hoje a gente vai mexer com o Mystical Agricultura Pra gente conseguir os primeiros recursos das plantinhas, certo? E além disso a gente vai correr atrás de um dos minérios mais poderosos do Modpack Beleza? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e... Bora jogar! Bom galera, é exatamente isso que vocês ouviram Hoje a gente vai dar continuidade aqui, ó No Immersive, na verdade não, na verdade a gente não vai mexer com o Garden Crochet ainda não, certo? A gente vai mexer mais com uma outra forma de conseguir farmar plantas, né? Sementes e tal A gente vai entrar no Mystical, galera No Mystical Agricultura, tá ligado? Um modo que vocês já estão cansados de saber Mas aqui ele tá bem diferente, ó A gente tem que fazer um ritual pra conseguir as paradas Vamos ver se a gente consegue entrar nele Porque agora no começo é ele que vai dar pra gente todo o recurso que a gente precisa Porque a gente não tem mineradora, tá ligado? Além disso vocês podem ver, eu ainda tô com a mascarazinha de hacker Que a gente usou no último vídeo do Overpower Esqueci de trocar, certo? Mas é isso aí, galera Aqui a gente não vai mexer com computador não Mas a gente continua sendo hacker, né mano? Vamos descer ali Antes de começar a mexer com o Mystical Porque a gente vai mexer muito com ele ainda hoje Fazer os rituais Eu quero dar uma olhada numa coisa Lembra que a gente tava atrás do Eldarion? Um minério do Aldemodium Que é um mod que os próprios criadores do Aldemodium fizeram? Ó, Aldemodium é um mod dos próprios criadores do Aldemodium, galera E aqui tem três minérios aqui Que são muito, muito, muito bons, tá ligado? Esse Aldemodium ingot Esse Unobtaunium, certo? E esse Vibranium Os três juntos a gente consegue fazer uma liga E além disso a gente consegue também fazer ferramentas Extremamente fortes e extremamente boas Só que quando a gente foi atrás da primeira barrinha que tem Que tá no oceano Por um acaso a gente tá aqui do lado do oceano gigante Ela precisava de Netherite pra poder conseguir pegar ela Só que agora a gente tem essa máquina de destruição em massa aqui, ó Chamada Mining Gadget Será que a gente consegue minerar esse minério com essa arma? Vamos dar uma olhada? Deixa eu fazer o seguinte, galera A gente, no último episódio, a gente fez uma poção Que dá pra gente achar diamante E tem essa mesma poção pra praticamente todos os minérios Incluindo o Netherite, incluindo o Aldemodium, incluindo tudo A gente vai fazer o que? A gente vai tentar fazer a poção Vou pegar aqui olho de aranha Spider Tem bastante porque eu caço aranha Eu sou caçador de aranha Caço aranha pra caramba Certo? E vamos colocar aqui E agora, se eu não me engano A gente tem esse Aldemodium Vamos lá, galera Vamos pôr aqui, ó E fazer uma barra Certo? Agora, pra fazer a poção A gente precisa daqueles mesmos itens que a gente usou da outra vez Esse peixe e o mortar Pra fazer a poçãozinha, ó Tá aqui Certo? Agora é só tacar fogo, mano E GG, mano E tá aqui, galera O calcinated Aldemodium Pounder Caraca A gente vai tacar esse cara aqui E vai fazer as poções que acha Aldemodium Que beleza É só basta a gente achar uma barrinha dessa E aí a gente faz a poção Porque é bem melhor, galera Do que ficar procurando as cegas o minério, né? Pronto Agora que a gente tem essa poção Tudo que a gente precisa fazer É ir pro meio do mar Tomar ela E afundar, né, cara? Afundar Vamos aqui pro meio do mar Vamos olhar pra baixo Pra ver se a gente acha uma coisa Aqui, ó Já vi de longe já, hein? Olha ali, ó Olha a ravina ali, ó Já vi de longe já É aqui mesmo, gente É aqui mesmo Vamos descer aqui A gente tem que descer a milhão E já sair cavucando Pra poder ter tempo pra respirar, né? Ah, ali tem um negócio de respiração Beleza Look at war no oceano Vamos ver se a gente consegue cavucar aqui Fazer um... Ai, caramba Fazer uma pequena entrada de oxigênio aqui Pronto Pronto É o oceano também, né? Pronto Agora aqui Vamos tomar a poção E vamos ver o que nós achamos Ô, meu Pai de empurrar aqui, meu E aqui a gente vai quebrar aqui Que aqui é a nossa saída Deixa eu até fazer um ponto aqui, ó Oceano Pronto Aqui é onde a gente tem que vir pra sair É só cortar aqui e subir Beleza? Vamos tomar uma poção aqui A gente tá no oceano Vamos tomar Temos cinco minutos Opa, 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 opa Achei ali, achei Nossa senhora Tem que ser rápido, galera Porque a gente só tem cinco minutos Mineirou? Mineirou, fi! Mineirou, cara Opa, mais dois ali Mais dois ali Esse negócio aqui é uma mineradora muito sinistra Essa aqui Ih, acabou Acabou Vamos tomar a segunda Vamos tomar a segunda poção, gente Ai, 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 ai Que isso, que isso? Lava, lava não Olha, aqui tem bastante, hein, galera Aqui a gente achou bastante, ó Que maravilha Pô, é É de pouco, né, cara? Olha, tem até diamante no meio Lápis também Lápis e diamante Eu não consigo resistir, né, galera? Uh, achamos a fonte, hein Achamos a fonte, galera Uh, 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 uh Achamos a fonte, mano A fonte da juventude, fi Agora eu fiz um upgrade, galera Tá indo mais longe o nosso raio Não sei se vocês perceberam, ó Olha lá Tá indo longeão, tá ligado? Olha lá Pau, fi Tá maluco Naquela hora eu tinha achado vários na sequência, né? Agora eu não acho que eu acho que eu acho mais, velho Ó, só nove Tá certo que a gente consegue duplicar com pulverize A gente consegue fazer até três, cara Vamos ver se a gente faz um pulverize, galera Porque o pulverize consegue fazer até três, cara É a melhor forma de multiplicar esse cara Eu nem sei o que é esse aqui Esse aqui é o urânio Não vou mexer com urânio, não, velho Mas eu nem vou gastar Eu vou esperar a gente conseguir os outros minérios no Nether e no End Pra fazer já a armadura completa deles da Liga Certo? Acho que é melhor Acho que compensa mais do que fazer essa armadura agora Beleza? Que a gente já tem aqui os minérios boladão aqui, ó Esse minério aqui A gente vai fazer uma máquina pra processar ele Pra fazer ele render, galera Pra fazer ele render Porque, ó, esses nove aqui Se a gente fizer com pulverize Ele multiplica por três, cara Já dava Só com esses nove Já dava pra fazer quase praticamente a armadura Porque eu acho que se a gente for enfrentar o Ender Dragon A gente vai precisar de uma armadura, velho Essa daqui do diamante Não aguenta Tá ligado? E a gente vai precisar matar o bicho Mas isso é assunto pra outro episódio O que a gente vai fazer agora É entrar no Mystical, galera Mystical Agriculture, mano Vamos lá A gente precisa fazer de cara Esses caras aqui, ó Esse aqui, se eu não me engano Vamos ver Vamos ver como é que faz as paradas É um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito São oito, cara Vamos lá, galera Vamos ver se a gente faz mais Mais quatro Pronto Fizemos aqui o oito pedestal E agora precisa fazer esse cara aqui, mano Esse cara aqui é só um O que que falta? Fazer mais dois carpetinhos Tem que fazer tudo na medida, gente Pra não passar Pronto Temos aqui o Infusion Altar e o pedestal Agora é a primeira semente que a gente vai fazer A desse minério aqui, ó O Inferium, certo? Essa daqui, ó O Inferium Seed É a primeira semente que a gente vai fazer Vamos fazer uma só Porque a gente vai colocá-la só em um potinho Além disso, a gente precisa fazer agora Um chão específico pra esses caras, tá ligado? Eles não nascem mais em qualquer lugar Precisa fazer essas Farmland aqui, ó E a gente precisa dessa Inferium Farland aqui, mano Primeiro fazer essa Farland E se eu não me engano faz assim, né? Isso, aqui faz a Farland E agora pra fazer essa outra Essa primeira aqui É só pôr o Inferium Então tá Ah, tá aqui, ó Não precisa Beleza Inferium Far... Farmland Isso aí Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos fazer um pote Certo? E agora vamos cercar ele com o Terracota E a gente vai fazer esse Botani Pote Não tem problema Vamos deixar ele aqui assim Deixar ele aqui do lado dos ratinhos Então vamos deixar aqui, ó Na verdade a gente nem vai precisar entrar no Botani A gente vai poder fazer depois As sementes pra gente poder Colocar no Garden Crochê, mano Garden Crochê é mais demorado Do que esse cara aqui Mas é bem pouca coisa, tá ligado? É a diferença de um Enquanto esse aqui faz quatro O Garden Crochê faz três E o Garden Crochê é totalmente automático Não precisa de nada Por quê? Porque eu tô querendo evitar mods mágicos, galera Como vocês sabem Eu tô planejando uma série de mods Focado em mods mágicos Com modpack especial Só com mods mágicos Pra rolar no canal em breve Então por isso eu tô evitando Jogar com os mods mágicos E aqui já vai sair aqui já, ó Infelizmente a gente não tem como Dropar isso aqui Podia botar um ratinho, né? Será que o ratinho pega isso aqui? Será que o rato pega? Eu acho que o ratinho pega, cara Ah, tá colhendo sim Nossa Eu vou muito colocar o rato Pra polícia aqui, cara Deixa eu ver se eu quebrar aqui O que acontece Caio, dropa tudo? Dropa tudo Eu vou muito pro rato Pra colher esse aqui Por quê? Porque a gente não precisa mais Desses caras aqui, mano Essas coisas aqui Eu não preciso mais É muita comida, tá ligado? A gente pode fazer Pra ele plantar depois Plantar um pouco mais Ai, desculpa Nossa Você ficou no meio do mato, cara Que susto Vou colocar a Fireland aqui E vamos ver se eles coletam Se eles coletar A gente tá feito Ô, amiguinho Desculpa, amiguinho Foi mal Enquanto tá fazendo aí A gente vai fazer aqui o ritual Pra fazer as sementes Que a gente quer Beleza, galera A gente precisa fazer A primeira coisa A gente precisa fazer Esse cristal, cara Pronto Temos aqui o Infusion Crystal Agora sim Agora a gente vai brincar Vamos colocar ele aqui E já vamos fazer Quatro Prudential, cara É, vamos fazer mais Quarto E vai pôr eles pra cozinhar Pra fazer Silicon Por quê? Porque Silicon vai fazer Vai nos ajudar A conseguir as coisas do Refined Tá ligado? E aqui eu quero fazer também A de carvão Silicon E a última Que a gente precisa Que é pra fazer as construções A Clay A Clay Acho que a Clay É da Natural, né, cara? Deixa eu ver É, exatamente Ó, água e dirt Eu vou ter que fazer mais Nossa, vou ter que fazer duas É isso Além disso A gente vai ter que fazer Duas Fairland Dessa aqui Duas dessa aqui também Dirt Essence Cadê? Semente Dirt São quatro e Fair A gente tem três Vamos ver se sai um ali fora Ah, os ratinhos Infelizmente não pegam, gente Não pegam, cara Planta normal Pra ver se eles colhem Vamos tentar plantar normal, velho Pra ver se eles colhem Galera Aí, pronto Vamos quebrar aqui Calma aí, ratinho Calma aí, ratinho Infelizmente 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 Ele tá na apetite Tá na apetite Pronto Vamos colocar aqui A sementinha Que eu acho que ele Pô, mas demora Demora tanto assim? Caraca, no potinho É bem mais rápido Oxi Deixa aí Eu acho que tá bugado isso Bom, vamos lá Vamos fazer os rituais, galera Ali, ó Vamos fazer ali, ó Aqui tá um bom lugar, galera Esse cara no meio Certo? E já faz até o desenho Da onde a gente tem que pôr os negócios Olha que maneiro Olha que belezura Olha que mod bonito Bonito demais Aqui a gente vai colocar o Prospery Deixa eu ver A Silicon, por exemplo Nas pontas Então aqui é Silicon Aqui é Silicon Aqui é Silicon E aqui também E aqui é Prudential Prudential Só que eu esqueci De trazer O bendito sinal de Redstone É pra começar a funcionar Aqui a parada Vamos lá Olha que maravilha Hahaha Que da hora Olha Que genial E aqui tá Nossa semente De Silicon A partir de agora A gente tem Silicon Pra caramba Certo? Vamos fazer a mesma coisa Com o Coal E aqui está A nossa semente De carvão, cara A gente vai fazer A semente de água Pra poder mesclar Ela com a de dirt Que a gente precisa De clay Porque nossas construções Vai usar muita clay Então vamos lá E agora a última Sementinha do dia E aqui está, galera A nossa semente De dirt Pronto Temos as 4 sementinhas Que a gente queria Temos 5 potinhos Nem precisa Certo? Temos aqui As coisas pra plantar elas A gente não vai plantar Nesse potinho Deixa o ritual aí Que se a gente precisar fazer Já tá na mão Vamos dar um pulão aqui Que nós é nós, né? Beleza Dá aquele chuá Aquela refrescada Porque é um dia de trabalho E agora vamos plantar lá Vamos ver se os ratinhos Pegou, galera? Parece que está demorando Pra caramba, né? Eu não sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Essas duas aqui E essa E essa E vamos ver Vamos torcer Pra ele pegar Bom, galera Então é isso A gente conseguiu aqui Fazer as primeiras sementes Que a gente Que a gente precisava Agora a gente vai investir No Garden, Crochet e Energia Pra rodar 24 horas Essas bichinhas Que a gente vai precisar De muito Muito recurso Que só elas vão dar pra gente Certo? Então é isso Espero que vocês estejam gostando Da série, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau.